Olá meu amigo, minha amiga, eu sou o Abdeno Salustiano, tudo bem com você? Espero que sim, mesmo diante dessas lutas, mesmo diante desse cenário de incerteza, jamais devemos perder a fé, perder a esperança de dias melhores. Sabemos que o mundo está vivendo uma guerra, e o pior, estamos lutando com o inimigo invisível, não sabemos nem onde e nem quando ele vai nos atacar. Parnamirim tem sido diferente, o Jornal do Estado aponta, diz que Parnamirim já perdeu 340 vidas para essa guerra. Por que Parnamirim tem sido diferente, Abdeno? Porque em nenhuma cidade do Brasil ou do mundo aconteceu isso aqui. O que a vereadora Fativan denunciou essa semana? Quase 300 vacinas de combate ao Covid foi jogada no lixo, foi descartada. Isso significa que poderia ser 300 pessoas imunizadas. Significa que poderia ser 300 vidas poupadas. Gostaria de perguntar a você, trabalhador Parnamirim nessa, de quem é a culpa?